Cucu! Temos negócio, último programa. Eu estou-me a passar. Na grande final, vender é a alma do negócio. Eu senti que esteja a ser uma mais-valia aqui dentro. Vencer é o nome do jogo. Olha, ainda me convidam, nem nada. Se isso lhe pesa na conchação, não. Acho que não, porque ele simplesmente entrou para ganhar e quer ganhar. Amigos, amigos, vitórias à parte. Olha a t-shirt de esquinha. Temos negócio. Sábado à noite, na TVI. Este programa é patrocinado por OLX. Se vale X, OLX.